Kensuke Sasaki é um dos grandes nomes da história do Puroresso. Em sua carreira de incríveis 27 anos, ele realizou grandes combates e marcou época ao ser o primeiro homem a conquistar os três principais títulos japoneses. Isso na NJPW, AJPW e NOA. Mas ao mesmo tempo em que a sua carreira está marcada por grandes feitos dentro do ring, o currículo de Kensuke Sasaki tem uma grande interrogação. Um aluno dele, nos tempos de treinador do dojo da NJPW, faleceu sob circunstâncias até hoje oficialmente desconhecidas. Mas sinais e testemunhas apontam que ele pode ter sido o principal responsável por isso. Hoje, aqui no Rádio de Pilha Driver, que você pode se tornar membro a partir de R$2, eu, Menino Tanaka, vou contar a história do aluno que foi morto no dojo da New Japan. É uma tônica dentro dessa sequência de histórias que eu estou contando, a dura realidade dos dojos no Japão, sejam eles os masculinos ou sejam eles os femininos. Um dos episódios que mais rendeu, que foi mais popular aqui desde o meu retorno no Rádio de Pilha Driver, foi sobre as Gaia Girls, que passavam por todo tipo de punição para que elas pudessem provar que estavam prontas para o combate. Esse é o grande debate das filosofias japonesas, porque apesar de hoje em dia o profissionalismo não ser mais sinônimo de perversidade, agressão física, antigamente o papo era muito diferente. Porque o sistema sempre foi muito baseado em humilhação e abuso. O Stan Hansen já contou que alguns treinadores dele já deixaram ele com muitas lesões internas, simplesmente porque ele não sabia fazer o básico. O Masada, esse original, o lutador hardcore que fez algum sucesso nos Estados Unidos, já contou numa entrevista que ele deu para o Art of Wrestling, que os alunos do dojo da Big Japan por Uresso eram obrigados a dançar usando uma blackface. Tudo isso para agradar lá o pessoal. Então só nessas coisas você percebe que é algo que foi passando de um período mais antigo e influenciou de uma certa maneira o que acontece ainda hoje. O Kensuke Sasaki acabou sendo um dos grandes nomes que surgiu na New Japan no que foi tida como uma nova era, ali na década de 90. Primeiro ele trabalhou num cenário de duplas, fazendo parceria com o Hulk, dos Root Warriors, e também com o Hiroshi Reis. Quando a New Japan finalmente apostou nele, muita gente julga que ele ainda não estava pronto. Só que a oportunidade ainda assim apareceu porque ele era considerado um menino de ouro pelo Rick Shoshu. Também era a confiança da gerência no trabalho dele, que o Sasaki acabou recebendo a oportunidade de trabalhar com os jovens talentos no dojo da empresa. Um desses talentos era o Hiromitsu Gonpei. Ele fazia parte do time de wrestling da Senshu University, que já contou no seu elenco com pessoas como o Rick Shoshu e o Hiroshi Reis, dois dos grandes nomes da história do Puroresso, e responsáveis por um período de grande sucesso da New Japan na primeira metade da década de 90. O Rick Shoshu e o Hiroshi Reis foram campeões nacionais representando essa universidade. E durante essas competições nacionais, o Hiroshi Reis normalmente ia fazer o scouting. Ele estava em busca de talentos que poderiam ser bons prospectos para a empresa, que tinha em mente naquele momento a ideia de colocar um dos lutadores deles nas Olimpíadas. Se esse escolhido ganhasse uma medalha, ia ser um salto de credibilidade para ele e um excelente ganho de reputação e de respeito para a empresa. Afinal, ainda existia aquela mentalidade do King of Sports. Hiromitsu Gonpei era considerado um dos grandes prospectos nacionais da greco-romana e certamente era uma das esperanças do país nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996. O que é mais irônico é que um medalhista olímpico daquela Olimpíada viria a se tornar lutador. E você provavelmente deve conhecer ele como Kurt Angle. O grande ponto é que todas essas credenciais positivas que eu apresentei do Gonpei também estavam na mente dele. Então ele não levava muita fé no Puroresso, nem muito menos a família dele. Então coube ao Hiroshi Reis ir lá fazer aquele papel, ter várias reuniões com a família do lutador para que eles pudessem aceitar essa mudança de hábito. Não, lá é um lugar seguro, vamos cuidar do seu filho e tudo mais. O Gonpei acabou recebendo a bênção da família e no dia 20 de janeiro de 1995 ele fez a sua mudança oficial para o dojo da New Japan Pro Wrestling. Para o que foi o começo do que poderia ser uma bela carreira. Pois bem, poderia. No dia 26 de janeiro de 1995, Hiromitsu Gonpei estava realizando a sua segunda atividade prática dentro do ringue, treinando com seus companheiros e com o treinador Kensuke Sasaki. Em uma prática de quedas, Gonpei tomou uma queda errada de cabeça e desmaiou. Ele foi levado imediatamente para um hospital em Tóquio para passar por uma cirurgia de emergência no cérebro. Mas infelizmente, ele não resistiu. Aos 22 anos, Hiromitsu Gonpei faleceu em 30 de janeiro de 1995. A New Japan Pro Wrestling organizou o funeral e até um show beneficente para poder ajudar a família nesse momento complicado. Mas uma questão ficou em aberto para a família e para Hiroshi Reis. O que exatamente aconteceu naquele ringue naquele dia? A empresa e as testemunhas que estavam no local naquele dia não disseram muito. Apenas que foi uma situação infortuna, que todos se sentiam mal e que gostariam de esquecer o que aconteceu. Esse descaso acabou ocasionando a saída de Hiroshi Reis para a All Japan Pro Wrestling. Isso pouco tempo depois. Apesar das várias tentativas da New Japan de promover eventos ao redor do nome dele, não deu certo. Com a idade já um pouco avançada e querendo ingressar na política, o dinheiro e o calendário da All Japan pareciam muito mais atrativos. O que aconteceu no Dojo na verdade é um grande mistério. Muito por conta dessa cultura japonesa de se calar nos grandes eventos. E esse é o grande tabu para a gente produzir muitas histórias aqui para o rádio de pilha driver, principalmente do Puroresu. Porque quem realmente esteve envolvido, prefere se calar antes de ter aquela cultura de denúncia. Então normalmente você não vai ver um lutador denunciando alguma coisa no Japão, por mais absurdo que seja. Muito do que as pessoas hoje sabem sobre os escândalos que aconteceram no cenário japonês é fruto de relatos de lutadores gaijins que estavam lá, que passaram por essas situações e com toda dificuldade de adaptação de idioma, acabaram tendo acesso a alguns temas, mas às vezes eles nem compreendem o que está acontecendo. A versão mais aceita diz que o Hiromitsu Gonpei não estava seguindo corretamente as instruções do Kensuke Sasaki e isso acabou deixando o treinador revoltado. Então ele resolveu dar um suplex e plantou o Gonpei de cabeça no rim, o que realmente veio a ocasionar a morte do jovem. Essa é a história do livro Ring of Hell, que acabou sendo corroborada por entrevistas do Ben Ben Bigelow e do Scott Norton, dois lutadores que faziam parte regularmente das turnês da New Japan Pro Wrestling naquela época. Segundo eles, isso era algo da personalidade, do feitio, dos métodos do Kensuke Sasaki, bem como de boa parte dos treinadores casca-grossa daquela época. O fato é que a New Japan Pro Wrestling abafou completamente esse caso, e é bem raro de você encontrar materiais sobre isso na internet. Um ponto que pesa a favor dessas acusações de personalidade, de índole do treinador, são outras acusações essas realizadas pelo Kento Miyahara há algum tempo, quando ele expôs que os métodos de treinos da Diamond Ring aplicados por Kensuke Sasaki e Katsuhiko Nakajima colocavam os alunos para além dos seus limites físicos e psicológicos, chegando a provocar lesões, traumas e aposentadorias precoces. Muito por conta disso, ele nunca quis trabalhar dentro do ringue contra o Nakajima, que é basicamente um filho de consideração do Kensuke Sasaki e da Akira Hokuto. O caso de Hiromitsu Gonpei é um dos mais sombrios da história da New Japan. Seja por falta de informações ou de esclarecimentos, é fato que existe uma suspeita muito grande que um dos maiores escândalos da história dos centros de treinamento de wrestling acabou sendo acobertado por aquela que hoje é a maior empresa japonesa do mercado. Muito bem, pessoal, história pesada. E a da semana que vem também não é muito leve, não. É sobre a New Japan, mais um escândalo, mais uma morte, isso não é muito bom. Mas o que é bom nesse momento é você ser membro do clube de canais do Rádio de Pilha Driver. A partir de R$2,00 por mês, você auxilia na continuidade do projeto. Quero agradecer ao novo membro, além dos membros que já estavam, que eu já citei no último episódio, nosso amigo Gato Pianista. É, rapaz, um clássico da internet também está ajudando o Rádio de Pilha Driver nessa retomada. Então tem planos baratinhos, certo? R$2,00, R$5,00 e R$8,00. O plano de R$8,00 você vai ter acesso a uma série de conteúdos exclusivos. Acesso ao nosso grupo do Telegram, tem conteúdo exclusivo diário. Acesso antecipado ao nosso conteúdo aqui do canal. E também você vai ter acesso antecipado a uma novidade que está chegando aqui, que vai valer a pena. É isso que eu posso dizer para você. Então faça parte do nosso clube de canais. Seja membro do Rádio de Pilha Driver, beleza? No próximo episódio, eu vou trazer mais uma história dessas cabulosas sobre o puro Oresso. Beleza? Tchau, tchau, galera! Fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!